Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês a ração equilíbrio light raças médias cães adultos. Equilíbrio light raças médias cães adultos é um alimento completo para cães de raças médias adultos com tendência à obesidade. Proporciona uma vida mais longa e saudável com a ação dos antioxidantes naturais. Auxilia na queima de gorduras através da ação da helicarnitina. Conta com a ação do sulfato de chondroitina e sulfato de glicosamina que contribui para articulações fortes e saudáveis. E pode ser encontrado em embalagens de 2 e 15 quilos.